Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tom e sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com Avatar Frontiers of Pandora E dessa vez eu vou apresentar pra vocês como vocês podem pegar o Arco Longo Mestre da Caça Um excelente arco e seleto lendário pra você Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, o arco que a gente vai buscar hoje é um Arco Longo Mestre da Caça Ele tem a raridade de seleto e tal, que seria equivalente a lendário dentro do jogo É um arco muito interessante, por quê? Porque ele tem um aumento da velocidade de movimento por 10 segundos após você abater o inimigo Ele tem mais 20% de dano com o Arco Longo totalmente puxado Então ele é bem interessante mesmo pra você pegar E como que a gente vai pegar ele? Bom, é uma missão um pouco demorada, mas é até tranquilo de fazer A missão que a gente vai ter que fazer é as Contribuições Comunitárias das Arani Essas missões comunitárias são basicamente três partes Então a primeira parte a gente vai ter que contribuir Para a comunidade, para o clã da floresta Cerca de alguns alimentos que eles pedem Ou algumas frutas específicas Então a primeira parte a gente vai coletar, por exemplo, em um acampamento Aqui vocês podem ver o Esplendor do Tercelão Lembrando que você tem que coletar essas contribuições nos acampamentos E depositar elas nesses respectivos acampamentos Então não adianta você ir na árvore e lar somente Então você tem que olhar ali na região Esses acampamentos de navio Vai até o acampamento e dá ali Aperta o botãozinho ali no cesto comunitário Pra você contribuir e vai poupar na sua tela a missão E aí chegando ali no Esplendor do Tercelão A gente tem ali que aquele acampamento está pedindo os brotos de bambu tempestuoso Então a gente vai, utiliza nosso guia de caça aí Olha onde vai ter esses brotos aí de bambu tempestuoso Vai lá e coleta esses brotos Coletou os brotos É só voltar lá no Esplendor do Tercelão E contribuir esses brotos, tá? Quando você vai chegar na parte 3 ali Você vai ter que fazer 7 contribuições aí Pra acampamentos diferentes Então como eu disse Dá uma explorada na floresta Dá uma explorada em volta ali do mapa Pra você conseguir achar vários acampamentos, tá? E aqui você vai ter que, às vezes Por exemplo, fazer uma sopa de carne Fazer ali um mingau, um ensopado Vai depender de cada acampamento que você pegar a quest, tá? Mas aí você contribuiu tudo que você tem que contribuir Os 3 primeiros Depois a parte 2 que são 5 contribuições E a parte 3 que são 7 contribuições Aí você vai falar lá na árvore Lá com a navia ali, né? Que comanda basicamente toda essa operação aí Da comunidade E ela vai te dar o arco longo do mestre Do caçador, tá? Mestre de caça Muito bacana mesmo Bom, pessoal Era esse vídeo que eu queria trazer pra vocês Espero que tenham gostado Se gostarem, cliquem no gostei Se inscrevam no canal pra não perder nada Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau!